Música Bendito seja o teu nome No céu, na terra e no mar Nas estrelas e no afirmamento O seu nome firmado está Quem te conhece e te adora Rende-te graça e poder Cantam-lhe os homens na terra No domínio do teu querer Cantam-lhe os homens na terra No domínio do teu querer Maravilhoso o teu nome é Não há outro nome pra se comparar Teu nome é amor Assim vou cantar Jesus, Jesus, Jeová Música Entre o céu e a terra Nenhum outro nome esperá Dado entre Deus e os homens Só ele pode salvar Nome fiel, poderoso Dono de todo poder Cantam-lhe os homens na terra No domínio do teu querer Cantam-lhe os homens na terra No domínio do teu querer Maravilhoso o teu nome é Maravilhoso o teu nome é Não há outro nome pra se comparar Teu nome é amor Assim vou cantar Jesus, Jesus, Jeová Maravilhoso o teu nome é Maravilhoso o teu nome é Maravilhoso o teu nome é Não há outro nome é